Como desbloquear um número que você bloqueou em chamadas no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção telefone, depois você seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção de configurações. Depois seleciona a opção números bloqueados e aqui ele mostra alguns números que você bloqueou. E para você desbloquear, você seleciona esta opção. Ele vai perguntar se você quer desbloquear e aqui ele mostra o número. Aí você seleciona a opção desbloquear. Pode ver, agora eu desbloqueei este número neste smartphone. Espero que esta dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.